Ela curte um rap, um funk, um zamba, intelectual, essa mina lenite Ela me afronta em qualquer treta, nós num lugar afrodesíaco na cama Ela é afrodite, como não me apaixonar pela morena, calça larga como Se não bastasse, ela bota um decote, mulher bonita mexe com meu coração Agora entendi a situação do seu Jorge, bem jo Aê, falaram que é o mel e a clora é o reféu Só que eu vou quebrar você e cê sabe o que aconteceu Depois dessa batalha aqui eu cumpro meu papel Pra você já tá cruel e eles falam, mel, Deus, aê É o teu papel que eu vou rasgar Porque nessa folha, ideia boa não tem pra passar Aê, mano, agora tu arruma treta, eu faço num freestyle o que tu não faz em letra Exatamente, por isso eu aviso, eu não faço em letra Por isso que eu tô te quebrando no improviso É, pra você saber como que se faz, não preciso de caneta pra mostrar que eu sou capaz Aê, moleque, você não é sagaz, eu vou dizendo que tu não é demais Aê, mano, essa rima aqui é minha, tu tá se achando doido repetindo as minhas rimas Eu não sou demais, sou vagabundo, um é pouco, dois é bom, três é demais E cês não passam do segundo Aê, é assim que vai ser, cê tá ligado Que eu vou quebrando enquanto eu vou mandando o meu versado Não precisa do segundo, é lógico Porque nós lá embaixo tamo honrando o pódio Pra te mostrar porque a rima é sacala Eu sou igual o nocivo, nem senti nosar das medalhas É, você é igual o nocivo e fala aqui com nós É igual o nocivo, faz bem mais ramela com a própria voz Então, cê tem que entender, não se ilude Faz coisa boa e cuidado com as erradas atitudes Eu sou igual o nocivo, é o meu aliado Porque hoje foi descarrego nesse emocionado Aí, sério, porque é o objetivo, eu represento o Bach e o Chinoski Então é solicídio E vamos lá Barulho para as rimas do refl Rapazi! Rapazi! Aí, aí Aí, aí Aí, aí Porque eu tô em São Paulo, capital da vaidade Nicolas Valter da Silva, nome completo Freestyle é só metade O bagulho é sério Tranquilão, tem dinamite Mas hoje eu que faço, tô explosão Então tá tranquilo, mas eu te explodo Metade mas com força de vontade eu consigo fazer o dobro Então fica tranquilo, já era né supla Pois voltinho da Silva chega finalizando sua dupla Bagulho é sério, tu é playboy do iPhone Cê se multiplica em dois, eu mato tu e o teu clone O bagulho é doido, perma da Ciclone Pra tu ver vagabundo que na tua vida eu sou um fone Só que na verdade, olha como eu vou Freestyle de verdade, a rima não degringolou Não era meu clone ou seu cuzão Te ataquei depois porque eu sei fazer o jutsu de substituição Olha aí você, na moral, cê sabe, substituição em cima do instrumental Mano, sabe que essa é a tua escolha Pedada no teu cu, vai pra fora, jutsu lendário da folha Não, é o lendário da folha Mas eu te mato agora, pois essa é minha escolha Então tá tranquilo nesse corpo, sou tipo Naruto, vim do nada Com as minhas rimas hoje eu vou chegar no topo Vai chegar no topo, eu sou professor Então sou mais apelão, raposa com Susanoo O bagulho é doido, tá ligado o cara Eu sou tipo o Gaia, hoje eu vou assassinar o Madara Não, assina o Madara, eu te matei Sobrevive ele, com Endo Tensei A ritmo é diferente agora, assim Pois o Hokage do Rio Grande do Sul acabou de matar um Chunin Vamos lá Barulho para cima do NÃO Voltinho Tá brincando, véi Vamos de novo, só pra descontrair Barulho para cima do NÃO Nicolás Valter Mãos para as rimas do NÃO Quem gostou das rimas do NÃO? Nicolás Valter É isso Vamos lá Salve Obrigado.